E para comentar os assuntos mais importantes do dia, vamos chamar os comentaristas e analistas do grupo Jovem Pan, já em tela com a gente, Diogo Schelp e Cristina Grêmio, a quem agradecemos demais pela participação. Sejam bem-vindos. Começo pelo Diogo Schelp. Diogo, aqui você atribui essa diminuição da diferença entre Lula e Jair Bolsonaro. Talvez um ajuste no discurso de Jair Bolsonaro, também as medidas que vêm sendo implementadas. Gostaria da sua avaliação. Bom dia a todos. Sim, Daniel, eu acho que é um pouco de tudo isso. O que a gente vem assistindo nos últimos dias é o ex-presidente Lula jogando parado, quando não fazendo declarações bastante polêmicas que não ajudam em nada a angariar votos. Já Bolsonaro tem feito alianças políticas muito importantes, alianças partidárias, que estão fortalecendo a sua candidatura de maneira bem mais avançada do que a candidatura de Lula. Teve também o fator Moro, que saiu da disputa ao mudar de partido do Podemos para o União Brasil, e a maior parte dos votos de Moro tendem, de fato, a migrar para Jair Bolsonaro. Isso mostra que a disputa vai ser bem mais acirrada do que pretendia o PT, que vinha adotando aí uma postura de salto alto nas últimas semanas e terá de mudar de estratégia. Então, certamente, o que a gente vai ver, e também no segundo turno, não parece tão garantido assim uma vitória fácil de Lula. Aproxima-se aí a possibilidade de uma disputa acirrada, talvez com uma vitória de Lula no segundo turno, mas ainda assim apertada a ponto de o presidente Bolsonaro poder, inclusive, questionar o resultado das eleições. Cristina, você acredita que essa diferença possa diminuir ainda mais? Qual a sua perspectiva? Oi, pessoal, bom dia. Na verdade, acho que vai diminuir sim, porque, veja, a gente está em pré-campanha oficialmente, nem começou a campanha ainda. Inclusive, se os candidatos pedem voto, eles incorrem em crime eleitoral. Nem eles, nem ninguém está autorizado nesse momento a pedir votos. A gente viu aí o que aconteceu com os artistas no Lula-Paluz, aquela confusão toda. Eu concordo com essa análise do Diogo e queria aprofundar um pouquinho em relação à terceira via, porque não é só a saída de Moro, mas eu acho que é a saída inesperada. Aqueles eleitores que estavam convictos que votariam em Moro, porque rejeitam Lula, rejeitam Bolsonaro, agora estão à espera de uma terceira via que não vem. A terceira via patina, já patinava antes e começou a patinar ainda mais com a saída de Moro. É impressionante como a terceira via não consegue trazer um discurso de esperança para essa parte do eleitorado que está decidida a não ir para a esquerda ou para a direita, quer ficar com um candidato de centro. E aí a gente vê aí a própria Simone Tebet, por exemplo, sendo boicotada pelo partido, senadores do MDB indo à Brasília se reunir com Lula. Renan Calheiros é um que sempre fez isso, mas você ver outros senadores do MDB, vários outros, fazendo a mesma coisa, num momento em que ela tenta consolidar a aceitação dela na terceira via, é complicado. Aí pensando em um outro possível candidato ou possível vice, Luciano Bivar surge na corrida e já enfraquece mais os outros porque é mais um nome a competir. Tem a história do Eduardo Leite também, ainda por ser explicada. Quer dizer, esse eleitorado é aquele que responde por enquanto não sei, mas no segundo turno já sabe para que lado vai e muito provavelmente vai para Bolsonaro. Por isso que eu não acredito nessas pesquisas em relação ao segundo turno nesse momento. Na verdade, as pesquisas são muito preliminares ainda, tudo pode mudar ao longo de seis meses, mas as do segundo turno especificamente eu acho que são as mais emboladas em função dessa confusão da terceira via. Pois é, Diogo, esse elemento trazido pela Cristina Grêmio em relação à terceira via é interessante porque o que nós pudemos observar foi um derretimento dos índices, pelo menos de Ciro Gomes, João Dória e Simone Tebet. Não conseguiram avançar, não conseguiram agregar pelo menos alguns índices nessa segunda pesquisa. após a saída de Sérgio Moro, pelo menos o anúncio, dado a não participação nessa disputa, Ciro Gomes registra 5% e Dória 3%. Muito pouco provável que alguém consiga reverter esse quadro, né, Diogo? Olha, Daniel, eu não considero isso. Eu vejo essa pesquisa de uma forma interessante. Primeiro que é uma pesquisa com um cenário reduzido. A gente vê aí menos candidatos sendo sondados, tendo seus nomes colocados à sondagem dos eleitores, dos cidadãos. E a gente vê aí também um dado interessante que é Dória empatado tecnicamente com Ciro Gomes. Isso foi considerado pela campanha de Dória um sinal positivo. Em relação às discussões que estão acontecendo na terceira via, o que a gente pode dizer até agora é o seguinte. Sérgio Moro fora do baralho, Simone Tevet, possivelmente numa união ali entre MDB e União Brasil, teria Luciano Bivar como vice, essa discussão está acontecendo, então ainda há aí um afunilamento possível dos nomes da terceira via. João Dória, com essa possível aliança entre MDB e União Brasil, ficaria sem sequer uma possibilidade de compor uma chapa, então acaba correndo sozinho por fora. É possível que o PSDB fique então isolado aí com seu próprio candidato. E Ciro Gomes, que desde sempre não quis fazer parte de nenhuma conversa com esses partidos, porque não abre mão, obviamente, de ter seu nome na disputa. Então, há um afunilamento da terceira via, é possível que eles cresçam, mas a distância, como a gente vê, ainda é muito grande para o segundo colocado. Conosco, para comentar as notícias do dia também, Ricardo Salles. Ricardo, estamos debatendo aqui essa recente pesquisa que mostra que diminuiu a diferença entre Lula e Bolsonaro à presidência do Brasil. Eu queria a sua opinião a respeito. Bom, bom dia. De fato, como comentávamos ontem, a grande mudança, a consolidação nas pesquisas daquilo que se vê nas ruas, porque a melhor pesquisa são as ruas, evidentemente, mostra que, de fato, o Bolsonaro já colou em Lula, talvez até no mundo real, fora das pesquisas, já tenha até passado. E quem está contribuindo muito para isso, felizmente, é o próprio Lula. O próprio Lula que fala contra a família, que diz que quer baixar o padrão de vida da classe média, que faz apologia ao aborto, que diz que vai colocar o MTST e o MST no centro do governo. Então, uma série de revelações que não trazem nenhuma novidade, mas apenas relembram o público quem é Lula e quem é o PT, o que, de fato, eles querem e almejam para o Brasil. Isso tem sido responsável por colocar naqueles eleitores que, eventualmente, possam ter flertado ou considerado a hipótese de ir para a terceira via, que eu chamo de blocão do 1%, que é o que a maioria deles tem, já começa a perceber que não tem alternativa, senão reconhecer que o projeto viável do Brasil para vencer o atraso, a corrupção, o aparelhamento, representado por Lula, aliás, como disse Geraldo Alckmin, e Lula quer voltar à cena do crime, para que Lula não volte à cena do crime, a solução é manter o presidente Bolsonaro, que, a despeito das dificuldades da pandemia e uma série de outros assuntos, conseguiu avançar em muita coisa positiva no país e, tenho certeza, poderá avançar muito mais.